Música Interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo, onde a presidenta Dilma Rousseff será agraciada com a medalha 25 de janeiro, durante as comemorações dos 458 anos de fundação da capital paulista. Acompanhem. São Paulo. Dando início a esta cerimônia, convidamos o senhor Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, para fazer uso da palavra. Meu boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentá-los, e eu faço inicialmente cumprimentando a presidenta da República, Dilma Rousseff, o vice-presidente da República, Michel Temer, o governador-geral do Alckmin e a sua esposa, presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, o ministro Gilberto Carvalho, o nosso cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, na sua pessoa, as lideranças religiosas aqui presentes, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o vice-governador Guilherme Afif Domingos, o desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o governador José Serra, embaixador Afonso Emílio de Alencaço Tomassol, general de exército de Marta Costa Filho, major brigadeiro do ar Paulo Roberto Perturce, vice-almirante Luiz Guilherme de Sávio Guzmão, minha querida vice-prefeita Alda Marco Antônio, cumprimentar aqui todos os parlamentares presentes e o faço cumprimentando o senador Eduardo Suplicy, o vereador Pólice Neto e os deputados federais, o faço cumprimentando o deputado Arnaldo Faria de Sá. Registrar também a presença do governador, secretário de nossos jurídicos, Cláudio Lembo, e o nosso ex-ministro, secretário de Direitos Humanos, Zé Gregório. Minhas senhoras, meus senhores, há homenagens e medalhas que dispensam explicações, principalmente quando conferidas a líderes de valor e feitos confirmados e reconhecidos. Criamos a medalha 25 de janeiro em dezembro de 2009. Eu, prefeito, e naquela data receberam a homenagem o presidente Lula e o governador José Serra. No ano passado, o vice-presidente José Alencar e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na ocasião estava viajando e recebe a medalha hoje. E este ano, temos a honra de entregar a medalha à presidenta Dilma Rousseff e ao governador Geraldo Alckmin. É a cidade que faz essa homenagem, por mérito pessoal e bons serviços prestados a São Paulo. O Padroeiro São Paulo, apóstolo, é inspirador dessa medalha, pois nos infunde sentimentos de harmonia e solidariedade, com seu exemplo de ardor missionário e dedicação aos pobres. Todos os homenageados, independente de por partidária, cumpriram e cumprem a missão de governar ou ter governado para os que mais precisam da ajuda do Estado. Todos administram e administraram, tendo como norte o entendimento e o respeito entre os níveis de governo. Todos têm história de luta e de trabalho reconhecida pelo Brasil. E aqui receberam e recebem o reconhecimento sincero de São Paulo. Tenho certeza que, ao conferir as medalhas, divido essa honra e sentimento com todos os brasileiros de São Paulo. Parabéns a todos e muito obrigado. E convido, nesse momento, para receber a sua homenagem, o nosso querido e sempre presidente Fernando Henrique Cardoso, que aqui dispensa apresentações em relação ao seu trabalho, em relação à sua história, em relação à sua importância para o desenvolvimento do nosso país. Com a sua inteligência, a sua formação, foi e continua sendo um dos grandes guias do nosso desenvolvimento. Muito obrigado, presidente, por tudo o que faz pelo nosso país, em especial pela nossa cidade de São Paulo. Bem-vindo. Obrigado. 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 Eu sou paulista nascido no Rio. Então, sempre tenho essa ambiguidade. Sempre que me pergunto de onde é que você é, eu digo, eu fico meio sem jeito. Meu clube é de São Paulo, minha vida foi de São Paulo, mas eu nasci no Rio, eu adoro o Rio. Mas eu sou paulista. No fundo do meu coração. E sou paulista porque eu vim para essa cidade há mais de 70 anos, eu tenho 80, eu vim com 9. E é aqui que eu me fiz, eu vi São Paulo crescer. E vocês não podem imaginar, todas as vezes que eu penso sobre São Paulo, a força que tem essa cidade. Quando eu cheguei do Rio, presidente Dilma, o Rio já era o Rio, capital do Império, da República, tudo asfaltado. Eu cheguei aqui, eu fui morar num bairro chamado Perdizes, que não é muito longe daqui, e tinha aquele Pacaembu, não tinha quase nada asfaltado, era tudo de terra. Eu morava numa rua chamada Santa Delayde, mudou o nome, lá nas Perdizes. De manhã cedinho vinham as cabritas para oferecer leite de cabra. E a entrega de pão era feita com carroças puxadas por burro. Então eu fiquei um pouco atônito. Eu tomava às vezes um bonde, era bonde que a gente andava, na medida Água Branca, e o bonde tinha um cartaz. São Paulo é a cidade que mais cresce da América Latina. Isso já era São Paulo, ainda não era, mas já queria ser e sabia que ia ser. Hoje está essa grande metrópole. De modo que eu só quero dar esse pequeno testemunho de um carioca paulista, e de agradecer muito ao prefeito Kassab, que tem, entre outras virtudes, a de não esquecer dos amigos, mesmo quando os amigos já estão velhinhos e quase não é o caso. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado. 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 Hoje, mais uma vez, governando o nosso Estado de São Paulo, o governador-geral do Alckmin, com uma folha de serviços prestados ao Estado, mas também à cidade, com sensibilidade, com trabalho, com uma equipe extraordinária, e que faz por merecer nessa data essa homenagem da cidade de São Paulo, tendo desenvolvido no passado uma série de parcerias, e no presente outras tantas parcerias que melhoram a qualidade de vida de todos os brasileiros que moram em São Paulo. Essa homenagem é muito merecida, governador, e que o senhor leve aqui o abraço de toda a cidade de São Paulo e o convido para receber a sua medalha. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Estimada Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente Fernando Henrique Cardoso, prefeito da capital Gilberto Kassab, Dom Adilo Scherer, ministro Gilberto Carvalho, vice-governador Guilherme Afif Domingos, desembargador presidente Ivan Sartori, governadores José Serra e Cláudio Lembo, senador Eduardo Suplicívis, prefeito Aldo Marco Antônio, presidente da Câmara, vereador Netinho, autoridades militares, civis, amigas e amigos. Uma grande alegria, prefeito Kassab. Há um ano atrás, nós estávamos aqui para entregar a medalha 25 de janeiro ao saudoso vice-presidente José de Alencar. E me lembro bem da sua maneira carinhosa, afetiva, alegre de dizer a minha flória, governador, não é alquimim. É alquimim, porque em Minas Gerais, palavra para oxítona no ganho de eleição, só oxítona. Com carinho, lembramos do nosso querido José de Alencar. Quero aqui agradecer ao prefeito Gilberto Kassab esta honra. É com grande humildade que a recebo frente à grandeza de São Paulo. Nossa cidade, que começou pequena, um pequeno povoado, é hoje a terceira metrópole mundial. E talvez uma marca de São Paulo seja esse DNA nacional, presidente Dilma, porque aqui se encontra o Brasil. São Paulo é formado por pessoas do país inteirinho e de todo o mundo. O Serra sempre lembra que São Paulo é a terra onde o japonês fala português com sotaque italiano. Então, uma terra cosmopolita, terra de tolerância, democracia, terra da democracia, terra de luta. E essa marca de São Paulo, esse DNA de São Paulo fez essa grande metrópole, essa cidade... ...efervescente, né? E a São Paulo, o grande, tecnológico, científico do país. ...para mim, a honra é ainda maior. Quando recebo a medalha 25 de janeiro, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, um protagonista que ajudou a mudar a história do nosso país. ...e também tenho a honra de receber, junto com a presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher eleita presidente da República na história do nosso país e que exerce a sua magistratura com espírito público e retidão. Agradeço ao prefeito Gilberto Kassab a honra, a distinção, a generosidade e renovo aqui os meus compromissos de servir ao povo de São Paulo. Muito obrigado. No ano passado, a cidade de São Paulo escolheu para saudar os homenageados o governador Geraldo Alckmin. Este ano, com muita alegria, com muita honra, com muito orgulho, foi escolhido para saudar os queridos homenageados o vice-presidente da República, que também tem uma história de serviço aqui na cidade de São Paulo, mora na cidade de São Paulo, hoje orgulho a São Paulo sendo o vice-presidente da República Federativa do Brasil. Eu convido para fazer a saudação o vice-presidente Michel Temer. Em primeiro lugar, eu quero naturalmente dizer ao prefeito Kassab da honra que tive em ser escolhido para saudar tão eminentes autoridades que hoje recebem a medalha 25 de janeiro. E tomaria liberdade, presidente Dilma, governador, Dom Gilo, eu tomaria liberdade de saudar a todos que já foram aqui nominados para não repetir nome a nome. Mas quero, muito brevemente, registrar, em primeiro lugar, um cumprimento especialíssimo ao prefeito Gilberto Kassab, porque ele tem tido a sabedoria de selecionar enormemente as figuras que ganham a medalha 25 de janeiro. E eu digo isto, pautado até, presidenta, por um fenômeno, por uma solenidade para a qual fui convidado há uns 15 anos atrás, de um co-religionário meu, que insistia muito para que eu fosse receber uma medalha que é uma medalha importantíssima no seu estado. E eu fui com uma alegria extraordinária, na sensação de que seria eu apenas, ou eu e mais um. E lá cheguei e havia cerca de 120 homenageados, e cada qual até não só recebia a medalha, governador, como ainda tinha a palavra. E uma longa palavra, não a palavra rápida, que aqui se deu do presidente Fernando Henrique e do governador, Geraldo Alckmin. Aliás, eu dizia ao presidente Fernando Henrique que aqui denunciou a sua idade, que denunciar a sua idade com o estado físico em que ele está é uma vantagem extraordinária. De modo que eu quero, ao homenagear, e veja que aplaudiram o seu estado físico, não é, presidente? Mas deve aplaudi-lo também, assim como aplaudem o governador Geraldo Alckmin, como aplaudem a presidente Dilma Rousseff, a quem eu tenho a honra de acompanhar neste governo. Vocês sabem que ela é a primeira mulher eleita presidenta da República, mas sobre ser mulher e presidente, é uma estadista de mão sobre mão. Veja que a presidenta Dilma e o governador Geraldo Alckmin, o presidente Fernando Henrique, são testemunhas deste fato, o prefeito Kassab, Gilberto Cavalho, são testemunhas deste fato, ela distingue muito bem o momento político eleitoral do momento político administrativo. O momento político eleitoral é aquele em que os partidos contendem, divergem, disputam votos, etc. O momento político administrativo é aquele em que todos se reúnem e unem seus esforços em busca do bem comum. E a presidente Dilma Rousseff tem feito exatamente isto em toda a Federação Brasileira, particularmente aqui em São Paulo, onde tantas vezes esteve com o governador e com o prefeito Gilberto Kassab. De modo que, ao homenageá-los, ao dizer do acerto evidente do prefeito Gilberto Kassab ao entregar-lhes esta honraria, eu quero dizer que eu, pessoalmente, eu sou, na verdade, paulistano por adoção, porque eu sou do interior do estado de São Paulo e a primeira vez que vim à capital foi para assistir o quarto centenário. Meu pai me trouxe aqui em 54 para a inauguração do Parque Birapuera e para as comemorações. E, a partir daí, me apaixonei pela cidade e quis vir para São Paulo. Tanto que, dois anos depois, meu pai me mandou aqui para fazer o curso colegial. Talvez, prefeito Kassab, esta paixão que eu tive por São Paulo, eu me formei aqui na São Francisco, de modo que, até a minha vida pública, eu comecei aqui no Largo de São Francisco. Talvez a gentileza, a delicadeza do meu amigo Gilberto Kassab ao designar-me para saudar os homenageados se deva, precisamente, à circunstância de ser paulista de nascimento e paulistano de coração. Agora, eu fico ao lado daqueles eminentíssimos que receberam, muito adequadamente, a medalha 25 de janeiro. É uma homenagem a São Paulo, presidente Dilma Rousseff, presidente Fernando Henrique, governador Geraldo Alckmin. É uma homenagem à cidade de São Paulo, o fato do prefeito Gilberto Kassab tê-los escolhido a todos para serem homenageados no dia de hoje. Muito obrigado. Por fim, para encerrar essa solenidade, eu convido a nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff, para aqui receber a sua homenagem. Presidenta, a senhora sabe, eu tenho certeza absoluta, o quanto é querida na cidade de São Paulo, o quanto é respeitada, o quanto todos nós, brasileiros que moramos em São Paulo, torcemos e trabalhamos para o seu sucesso. O seu sucesso, o sucesso do nosso governo, é o sucesso do Brasil. Parabéns por essa homenagem, nós estamos todos muito felizes e, creia, eu expresso o sentimento desses 11 milhões de brasileiros que moram na cidade de São Paulo. Parabéns. Obrigada. 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 Eu queria iniciar saudando o presidente Fernando Henrique Cardoso, até porque espero que esse reconhecimento que eu acho importante que nós tenhamos o hábito de fazer para os ex-presidentes da República seja uma prática do Brasil democrático. queria também cumprimentar o vice-presidente da República, Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, a primeira-dama Lua Alckmin, cumprimentar o governador, o vice-governador do Estado, a FIFI Domingos, o Dom Edilio Scherer, a ser bispo de São Paulo. Eu queria dirigir um cumprimento especial e um agradecimento a essa figura capaz de agregar, capaz de criar vínculos fraternos, republicanos, com pessoas as mais diferenciadas, que é o prefeito Gilberto Cassado. Há quem sou muito grata por essa honraria. Queria cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Irvã Sartori, o ministro Gilberto Carvalhos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Eduardo Suplicy, senador, o senhor José Serra, ex-governador de São Paulo, o senhor Cláudio Lembo, ex-governador do Estado de São Paulo, a senhora Alda Marco Antônio, vice-prefeita de São Paulo, os senhores e as senhoras parlamentares aqui presentes, os senhores e as senhoras secretários estaduais e municipais, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, a todos os paulistanos e aos paulistas aqui presentes. Eu queria dizer para vocês que me honra muito participar desta festa, nessa cidade que hoje faz 458 anos e que eu tive a honra de participar há um ano atrás de uma cerimônia como essa que homenageou um grande brasileiro, uma pessoa que deu grandes serviços ao nosso país, o nosso querido, inesquecível José Alencar. Eu recebo com muita honra esta homenagem porque todos nós brasileiros, e eu não nasci aqui, eu sou mineira, mas todos nós brasileiros sabemos o que São Paulo sempre significou no imaginário brasileiro, era aqui que as pessoas que tinham esperança ou que buscavam um desafio ou queriam vencer na vida, era para aqui que os brasileiros se dirigiam. Então, São Paulo teve sempre, para nós brasileiros, um efeito simbólico muito grande, era aqui que o Brasil conhecia, era aqui que a riqueza era produzida, os trabalhadores tinham oportunidades e essa cidade, sobretudo, tem, eu acho, um momento muito especial. Ela nasceu e foi nucleada em torno de um convento e de uma escola. Por isso, ela também foi um dos centros científicos e de cultura do nosso país. E por isso, teve presença não só na criação da modernidade econômica, mas foi presença também no nascimento do modernismo no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ostentar essa medalha que hoje, com a generosidade do prefeito Kassab, me foi entregue. E aí eu lembro da introdução de um livro do Roberto Pompeu de Toledo, em que ele diz que no aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo, foi feita uma pesquisa para detectar qual era a música que representava São Paulo. Duas músicas ganharam. A primeira, trem, das 11, e a segunda música vencedora foi Sampa, uma a Dona Irã e a outra do Caetano. Na música do Caetano tem uma passagem que eu acho que reflete e que abre toda uma discussão, que é aquela passagem que alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. O Roberto Pompeu de Toledo, nesse livro que é magistral, dizia que era admiração, a perplexidade, a absoluto estarrecimento diante daquele movimento, daquela impermanência. Mas eu acho que tem outro sentimento, outra sensação que passa no coração dos brasileiros quando cruzam a Ipiranga com a Avenida São João. E eu acho que sempre foi uma sensação de esperança. esperança de todos aqueles que muitas vezes saíram do Norte, do Nordeste desse país em busca de ganhar sua vida. Mas também uma imensa esperança de que nosso país pode ser do tamanho de São Paulo. Eu acho, sobretudo, essa esperança é que está sempre no coração e na cabeça da gente quando a gente cruza a Ipiranga com a Avenida São João. E eu tenho certeza que nós somos hoje um dos maiores e mais predestinados países do mundo. Temos já no presente muitas realizações e, sobretudo, estamos construindo e eu tenho a certeza que cada vez mais com a contribuição de cada homem e de cada mulher, de cada governador e de cada prefeito, um Brasil melhor. Mas São Paulo, sem sombra de dúvida, com a sua capacidade de gerar riqueza, de gerar conhecimento e de gerar cultura, é sempre, será sempre um farol para o nosso país. Por isso, eu fico emocionada e agradeço bastante o nosso prefeito Kassab por essa homenagem. Quero dizer a vocês que eu já honrava a cidade de São Paulo com amor pelas suas ruas, pela sua gente, mas, sobretudo, com a certeza que se aqui nasceu a idade moderna, se aqui nasceu muito do que foi as grandes realizações do país, aqui também nasceu a capacidade desse país de ter uma relação generosa com as outras regiões, de gerar também desenvolvimento para todas as regiões do país. Por isso, São Paulo tem essa característica de esperança. Muito obrigada. senhoras e senhores, em nome da Prefeitura de São Paulo, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada esta cerimônia. A todos uma ótima tarde. Você assistiu ao vivo a cerimônia de entrega da medalha 25 de janeiro durante as comemorações dos 458 anos de fundação da cidade de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff foi um dos agraciados. Em seu discurso, a presidenta disse receber a homenagem com muita honra que nasceu em Minas Gerais, mas como toda brasileira sabe que o significado de São Paulo para o desenvolvimento do país. Disse que ela foi o berço do nascimento do modernismo no Brasil, citou a música de Caetano Veloso Sampa, que fala sobre o cruzamento das avenidas Ipiranga e São João como sendo o símbolo da esperança de toda uma nação. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.